A gente não quer associar, em nenhum momento, um projeto social conquisteiro. Sim, parceiro, a gente tá alegre, bem valida, a gente não tá batendo ponto no escritório. A gente tem nossos problemas aqui, mas a gente lida com criança, a gente lida com coisa abençoada, com verdade. Então, ficar associado com coisa negativa, como eu falei, é pra rico que não sabe que ele só tem uma coisa. Dinheiro, não tem mais nada, é pobre de todas as outras coisas. Pobre de bondade, pobre de compartilhamento, pobre de poder ser mesmo, de estar errado, entendeu? Só tem dinheiro. Colecionadores de dinheiro. Então, a gente tem um monte de colecionadores de dinheiro. E a gente tem que fazer o quê? Mostrar o nosso trabalho de uma forma que até esses colecionadores de dinheiro não achem muito. Não precisa atacar eles. Pra mostrar a nossa verdade, a gente não vai atacar ninguém. Pra mostrar a nossa verdade, é só a gente mostrar o trabalho que a gente tá fazendo. O amparo, a dedicação, o diferencial da criança quando ele entra aqui dentro. Quando ela entra aqui dentro, né? E ela tem esse diferencial. A gente sabe que a criança, quando volta pra comunidade, ela é diferente. Ela tá logo diferente. Ah, por isso que é assim. Por isso que é assim. Dentro da comunidade, a capoeira tava movendo. Da nossa comunidade aqui, né? A gente comercial já vindo lá. Tem vários grupos importantes de capoeira. Mas, pras crianças, em geral, de graça, gratuito, estavam morrendo. Aí, o Noli vem, faz um trabalho excepcional de capoeira, empodera as crianças. E elas retornam pra comunidade esse empoderamento. A tia Rose vem com um trabalho diferenciado. A tia Ana vem com um trabalho diferenciado. Todas as tias aqui, os tios que estão aqui, vêm com um trabalho. Porque a criança, mais pra frente, um que ou outro se ensinar, não é só tocar. É o momento que ele teve com você. É aquele dia que ele passou por uma referência que vem um pai que grita, que vem um pai que bebe, que vem a mãe que expanda, entendeu? É um tio que tá ali ensinando uma modalidade, dando atenção, gostando dele, entendeu? Dando um toque de vida. Então, quantos professores da nossa vida foram diferenciados, né? A gente teve aulas, aí não é de português, não é de matemática. Tivemos aula de vida na nossa escola. Então, eu coloquei o professor Marcum na minha vida, né? Ele não me deu aquela matéria. Então, eu sei que aqui dentro tem muito disso. Esse é feito pras crianças, a gente pegar qualquer ideia, conversar, eu sei disso, né? Então, eu quero continuar assim. Trabalho direcionado pra criar pessoas que possam, se virar. Mas se virar pra um lado, ela possa escolher. Eu tive uma referência. É uma referência melhor do que a gente. Eu posso fazer errado, posso, mas eu também posso fazer certo. Porque eu aprendi capoeira. Eu aprendi teatro. Eu aprendi um pouco mais de matemática, de português. Então, eu tenho um diferencial da escola ali. Eu aprendi mosaico, né? Eu tô tudo que ela aprende aqui nele. Então, tem uma bagagem. E essa bagagem faz ela virar coletiva. Fez exposição. Viajou. Teve um sítio no final de semana. Isso tudo abre em mente, gente. Eu tive amigo meu. Com 40 anos de idade, eu tô conversando. O cara nunca foi nem para o centro da cidade. Você imagina quem ia ser com o sítio, viajar. Coisas que a gente sempre proporcionou, né? Antes da sua avenida. Então, acho que esses valores... Olha o tanto de coisa rica que a gente tem, né? Mas será que a gente tá sabendo passar essas coisas ricas? Será que nós estamos mostrando a vida? Será que estamos com um batideiro direito? No meu dia a dia, será que eu mostro para a pessoa que eu faço? Eu, com o trabalho de escritor, falei assim. Mostrar para o meu pai, com minha mãe, com minha irmã. Mostrar para o meu vizinho. Mostrar para o meu amigo do lado. Para depois mostrar lá na Colássica. Para depois ir para a Espanha, para entrar. Não tem como ser isso se você não convenceu sua vida. Então, o que a gente tá pedindo mais é esse enganamento de vocês. Lembre-se, eu faço parte de um projeto. Eu sou uma das oito, nove, dez pessoas do projeto. Não é muita gente. Eu não conto com cem pessoas. Eu conto com dez profissionais. Esses dez reverberando que o Anderson falou muito bem. Vida cem. Só que nesses cem, um ali tá lá. Eu vou fortalecer esse projeto de outra forma. Vou dar umas coisas de bazar. Já garante o nosso café da manhã. Porque a gente ainda não precisa ter um café da manhã para as crianças. Já garante uma viagem final de ano para as crianças. Seria uma atitude que alguém fique em posse de compartilhar. Ou não. Não aconteceu nada disso. A pessoa não doa. Eu não preciso dar uma parceria. Nada. Mas o primo da Rosa viu lá de Salvador. E aí ele viu e falou. Vou fazer um projeto aqui. Isso acontece muito comigo. Olha, eu estou fazendo uma biblioteca aqui na Caju. Vi uma palestra sua. Olha. Hoje eu lembro. Eu mando foto dos caras com boletão da Sul. Do ano que vocês trabalham. Não foi? Foi. Bonito pra caramba. Fizeram campanha. Vocês trabalham na primeira vez. Inspirado por quê? Não conhece nenhum. Conhece a loja. Só que veio fazendo na loja. Então a gente dando exemplo. A gente cria mais pra frente. Projeto social. Não tem escrito na cabeça. Essa criança foi parte do que tem. Essa criança foi parte da Catezinho. Essa criança foi parte do projeto cidadão. Não tem. Então é um trabalho nobre. Em meio a pandemia. Em meio a tudo que a gente está passando. Mas a gente tem um trabalho muito novo. Por isso que eu pedi essa reunião. Porque às vezes. Reavivar valores é importante. A gente vai perdendo os valores. Vai virando mecânico. Manda o projeto pra Corina. Manda o seu tempo. Manda o seu tempo. Manda o seu tempo. Então o 80 cita básica. Direciona. Separa. Joga para nada. Não queira aí. O objetivo de tudo isso. É construir o seu humano e os melhores. É só isso. A administração pode cair. A cozinha pode cair. Mas eles. Tem que continuar sendo atendidos. Olha que ele é uma pandemia. Mas a gente tem que continuar. Dar um feedback pra eles. Eles que tem que continuar com a gente. Porque dá um impacto na comunidade. Se não desse, não tinha tanta gente que morrer na parte de ajudar a gente agora. Num momento desse, muita gente precisa de ajuda e muita gente que eu quero ajudar. Então, a gente está virando referência. É importante a gente saber isso, porque a gente está virando referência. São 12 anos de trabalho aqui. Nesses 12 anos, muitas vezes eu falei, nossa, nós não vamos criar referência. Não vai virar referência nunca, mas estamos virando. Antes de começar direitinho, ter o projeto institucional direitinho, ter o projeto pedagógico correto e não perder a raiz. A gente não pode perder as raízes jamais. A raiz é o pai, é o trabalho de medicância, é o trabalho para a mãe, é o trabalho difícil com o pai, a orientação na comunidade. Porque a gente pega a criança elétrica, ela soltou esses impactos. Que a gente tem e ter o trabalho de medicância. E o trabalhismo melhorou 10 anos atrás, mas, mas no trabalho. E as reação de enthusiastic vintage de internacional Mand surnames preocupam o seu п Всем Bitte Boom! Legenda Adriana Zanotto